Milhares de embalagens foram apreendidas neste galpão que, segundo a Polícia Civil, era utilizado de forma clandestina para a produção de cosméticos para o público masculino, como gel para barba e pomada para cabelo. As investigações se iniciaram há aproximadamente dois meses, quando o proprietário de uma empresa que fabrica cosméticos procurou a Polícia Civil e disse que essa empresa daqui de Divinópolis vinha fabricando clandestinamente utilizando o nome e a marca dele, como se lá estivesse sendo produzido e vendido aqui. De acordo com a Polícia Civil, a empresa de cosméticos de Divinópolis usava etiquetas com o nome de duas fabricantes, de Belo Horizonte e São Paulo, sem que tivesse qualquer vínculo com essas empresas. Todo mundo que vai produzir cosméticos ou medicamentos, ele tem que ter uma autorização na Anvisa, um registro na Anvisa, para que isso seja realizado. No caso é que eles não tinham autorização, ou seja, aquele cosmético que você compra ali, você não tem a garantia de que de fato aquilo que está ali é verdadeiro. Você não tem a garantia de que aquilo pode te dar uma segurança e não fazer seu cabelo, sua barba cair, te dar algum problema. Então é esse risco para a população. Um dos donos da fabricante verdadeira de Belo Horizonte foi até o galpão. Segundo ele, a empresa de Divinópolis não tem nenhum vínculo com a fabricante. Essa semana a gente teve ligação de uma barbearia do Nordeste falando que o produto estava amorfado e azedo. E rodando, né, Belo Horizonte, ali na região da Savassa, a gente pegou outros produtos desse jeito também. Então a gente foi juntando material para poder dar suprimento para a investigação, porque isso é perigoso para quem consome esses produtos. Então é importante ficar atento se a marca é séria, né, se ela está atenta a toda a legislação. Então, assim, é muito perigoso essa questão dessa forma de produção indevida. O galpão foi interditado pela Vigilância Sanitária em outubro do ano passado. Mesmo assim, continuava em funcionamento. Em outubro, a Vigilância Sanitária, em apuração de uma denúncia, ela verificou o funcionamento, né, dessa empresa de forma irregular no que tange à questão sanitária. Em outubro, foi feita a interdição da empresa e ela foi atuada. Hoje, nós recebemos uma denúncia de que a empresa estaria continuando em funcionamento e, juntamente com a Polícia Civil, nós viemos fazer essa apuração e verificou-se o funcionamento dessa empresa. Quando a Polícia e a Vigilância Sanitária chegaram, seis rapazes estavam aqui trabalhando. Eles contaram que a fábrica, neste galpão, entrou em funcionamento há oito meses. O envolvimento dos funcionários com esquema será investigado. Ainda é prematuro se eles tinham conhecimento, né, dessa prática delitiva deles, mas eles tinham conhecimento de que aqui já havia sido já fiscalizado pela Vigilância Sanitária. A Vigilância Sanitária tinha determinado que aqui ficasse fechado, mas ainda assim continuou a funcionar e a praticar esse delito. A polícia também interditou outro galpão no centro de Divinópolis que era usado para a distribuição dos produtos para todo o país. Um homem e uma mulher foram identificados como os responsáveis pela empresa. A princípio que se verificou a prática do crime do artigo 273, que é basicamente falsificar produtos cosméticos ou produzir produtos cosméticos de maneira ilegal, né, que seria a mesma pena de medicamento, por exemplo, né. E vamos verificar ainda crimes ambientais como há indícios ali de descarte irregular de lixo, né, da produção aqui. Vamos verificar ainda outros crimes ainda de ordem tributária ainda e em parceria com os outros órgãos, né, como a Vigilância Sanitária, como o IEF e também com a Receita Estadual e a Receita Federal que vai ser desenvolvida aí mais com o tempo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.